Oi gente, tudo bem? Então, essa é a parte 2 do nosso caminho de mesa. Se você não recebeu a parte 1, clica aí no meu canal, na minha foto, que a parte 2 já está disponível. Tá? Então, vamos projetar. Cheguei novamente aqui, ó, no finalzinho da carreira, tá? Aí faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou aqui, ó, emendo, tá? Pode ser aí ou aqui, vamos colocar aqui que é melhor, fica certinho, ó. Emendo bem em cima do ponto baixo, bem em cima do ponto baixíssimo, né? E agora vou aqui, ó, vou no primeiro ponto, em primeira correntinha, insiro e faço 1 ponto baixíssimo. Vou na segunda, faço 1 ponto baixíssimo e agora 1 ponto baixo, tá? Como são 4 pontos altos, não tenho meio certo, mas ficou no meio aqui, ok? Faço 1, 2, 3, 4, insiro aqui, 1, 2, 3, 4, ó, continuo fazendo a minha carreira de argolinhas, ó, tá? Ficando desse jeito. Olha como ficou aqui, tá? Aí, 1, 2, 3, 4, cheguei aqui, né? Na argolinha do canto, faço 1 ponto baixo e 1, 2, 3, 4, já pulo pra essa daqui do lado, ok? Então, ficou desse jeito aqui, tá? Agora, a gente vai fazendo as argolinhas e todo o cantinho que aparecer aqui, os outros cantinhos, vocês vão fazer desse jeito, tá? Até aqui, quando chegar aqui, eu volto novamente pra gente tá fazendo a nossa última carreira. Então, olha, tô aqui no finalzinho da carreira, tá? Insiro bem aqui, ó, pegando os dois, do ponto baixo, as duas laçadinhas e unendo com ponto baixíssimo, finalizando a segunda carreira de argolinha, tá? Agora, a gente vai pra última carreira daqui do motivo, tá? Eu falei agora a última carreira, mas é a última carreira do motivo. Então, a gente faz novamente igual como a gente fez aqui. Um ponto baixíssimo na primeira correntinha, mais um ponto baixíssimo na segunda e um ponto baixo, ok? Aí, uma, duas, três, quatro, novamente igual. Igual como a gente fez nas carreiras anteriores. A gente só vai mudar agora os cantinhos, tá? Então, quatro e um ponto baixo. Deixa eu deixar pra cá. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo aqui. E quando chegar aqui, ó, que a gente já tá no cantinho, né? Bem aqui, a gente fez a rolinha e depois duas, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aí, na próxima e faz o ponto baixo, ficando essa daqui maior, tá? É a única diferença. O restante, tudo igual. Uma, duas, três, quatro. Deixa eu fazer aqui novamente. Uma, né? Duas, três, quatro. Vou aqui na próxima e o ponto baixo, ó. Tudo igualzinho, tá? Então, vamos fazer tudo igual, só nos cantinhos que a gente vai fazer sete correntinhas. Daqui a pouco eu volto. Prontinho, olha. Cheguei aqui no finalzinho, tá? E vou emendar. Mostrar pra vocês aqui. Não é nada diferente. Então, uma, duas, três, quatro. Já emendo aqui, ó, nessas duas argolinhas aqui do início da carreira, do ponto baixo, né? Ó. Ok? Posso inserir aqui, ó, o chá aqui pra fazer um nó, né? Ficar bem seguro. Depois você, na hora de arrematar, você pode amarrar mais, ficar bem, pra ficar bem seguro, né? Arrar direitinho. Deixa eu cortar. Deixar um espaço pra gente arrematar direito depois. Então, aí, ó, ficou pronto o nosso motivo, ok? Agora, a gente vai trabalhar fazendo os outros motivos e emendando um ao outro, tá? Só que é o seguinte, você faz o motivo e deixa a última carreira. Faz só essas duas, deixa a última, porque na última você vem emendar com o motivo que você fez anterior. Então, se você tiver alguma dúvida, você volta o vídeo e inicia novamente todinho a mesma coisa que a gente fez, tá? Do mesmo jeito. E vai ficar igualzinho a esse aqui, ó. Tá? E aí, ainda tá faltando aqui, deixa eu passar essa linha pra cá. A última carreira, que é a carreira que a gente vai emendar. Então, vamos lá. Olha, terminei aqui, já iniciei, já fiz o ponto baixo, né? E vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui e faço meu ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. O meu ponto baixo aqui. Uma, duas, três, quatro. E aqui. Quando eu cheguei aqui na parte do canto, ó, que é pra fazer o cantinho, né? Das sete correntinhas, eu já começo a emendar. Aqui eu não emendei, porque tá no meio da carreira, não dá pra emendar. Então, a gente pega agora o nosso motivo que a gente fez anterior. Ó, viro, coloco esse lado aqui, que é o lado do avesso. Esse é o direito, então. Avesso com avesso daqui, tá? Junto, ó. Põe na mesma direção, no cantinho. E vou fazer uma, duas, três correntinhas. São sete, né? Então, eu fiz três. A quarta, eu vou fazer um ponto aqui, olha, pra emendar. Insiro aqui dentro. Puxo e faço meu ponto baixo. Emendando já os dois, né? Então, é a quarta correntinha. Aí faço uma, duas, três. Que é a quinta, a sexta e a sétima. Então, ficaram sete correntinhas. Aí, eu volto aqui pro meu motivo. E faço, ó, na próxima argolinha aqui, o meu ponto baixo, ok? Aí, vou, faço apenas uma correntinha, porque são quatro, né? A segunda, eu já venho pra cá, pro motivo anterior. Na mesma direção, ó. Esse foi a de sete do cantinho, essa é a próxima. Então, eu insiro aqui na próxima. Faço um ponto baixo, que vai ser minha segunda correntinha. Uma, duas, mais duas, volto pra cá. Faço meu ponto baixo, formando a argolinha. Aí, uma correntinha novamente, vou pro meu motivo de trás aqui, que é o anterior. Um ponto baixo. Já fiz mais uma emenda. Aí, uma, duas correntinhas, volto pro meu da frente aqui. Faço meu ponto baixo. Aí, uma correntinha, puxo de novo o meu daqui, ó. Sempre argolinha com argolinha, não deixa pular, tá? Se você colocar certinho assim, não tem erro. Aí, aqui, ó. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, volto pra cá. Meu ponto baixo. Uma correntinha novamente. Aqui, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Volto pro meu da frente. Uma correntinha. Pego a argolinha do motivo de trás. Insiro. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Volto pro motivo da frente. Um ponto baixo. Uma correntinha. Pego o motivo de trás aqui, ó. Um ponto baixo. Uma, duas, volto pro meu da frente. Uma correntinha. Uma correntinha aqui. Um ponto baixo. Uma, duas. E aí, fazer outro ponto baixo aqui. Olha como tá ficado. Ó. Ok? A nossa emenda aqui fica igualzinho. Como se tivesse encostado, né? As argolinhas. Fica tudo igual. Então, vamos lá. Uma correntinha. Aí, no de trás, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Volto pra cá. Um ponto baixo. Uma correntinha. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Volto pra esse aqui. E um ponto baixo. Uma correntinha. Aí, no motivo de trás, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Volto pro meu da frente. De novo. Uma correntinha. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Volto pra cá. E novamente. Aí, já tô aqui no cantinho. Então, são três agora. Uma, duas, três correntinhas. A quarta, eu vou emendar, olha. Com essa daqui de sete, bem no meio. Insiro. Um ponto baixo, que é a quarta correntinha. Cinco, seis, sete. São três. Volto pra cá e vou aqui pra essa argolinha. E já faço meu ponto baixo. Olha. Emendando, então, dois motivos. Só um lado, né? Então, só esse lado aqui que não tem como emendar o outro. Então, a gente agora termina normal a nossa carreira. Olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma, duas, três, quatro. E aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo aqui. E uma, duas, três, quatro. Mais um. Uma, duas, três, quatro. Ó. Vou mostrar até aqui no cantinho pra vocês novamente, tá? Um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo aqui. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo aqui. E no cantinho, ainda não. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. E o cantinho agora é sete, né? Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis, sete. Insiro aqui e faço mais um ponto baixo. E aqui eu continuo com quatro, quatro. Chego aqui no cantinho, eu faço de sete. Igualzinho a esse aqui. Chegando bem aqui, eu fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo, ok? Aí agora você vai pegar o seu próximo motivo, fazer tudinho. Quando chegar pra fazer a última carreira, você vai emendar aqui. Igualzinho como eu emendei, tá? Eu vou fazer o meu, vou iniciar. Eu venho mostrar melhor pra vocês mais uma vez a emenda, tá? Vou continuar mostrando que é pra vocês pegarem bem legal. Então, vamos fazer e já volto. Prontinho, olha. Fiz mais um, tá? Então, esse daqui são os dois que agora há pouco eu mostrei pra vocês, né? A emenda aqui. Aí agora eu vou emendar bem aqui, tá? Você pode emendar do jeito que você quiser. É só usar, fazer desse jeitinho, usar esse tipo de emenda. Aí você pode fazer de comprido assim, enquadrado, tá? Como eu vou fazer de dois em dois, fica a seu critério. Então, aí olha, eu vou fazer uma, duas, três, né? Que eu tô aqui no cantinho, fiz três correntinhas. Aí já pego ele aqui, esse aqui é o lado do avesso. Já venho aqui, ó. Com o cantinho. E faço um ponto baixo. Aí, uma, duas, três correntinhas novamente. Volto pra cá, pra parte do cantinho, que é a próxima argolinha. E faço ponto baixo. Aí, uma correntinha. Aí já vou pra argolinha do motivo de baixo, de trás. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho pra argolinha desse motivo aqui que eu tô fazendo a última carreira. Faço ponto baixo. Uma correntinha. Vou pra argolinha aqui, ó. Quando eu pego aqui, são esses de trás. Ó. E aí faço uma, duas e venho pra cá, pra frente, onde eu faço um ponto baixo. Uma correntinha. Vou de trás. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto pra cá. E um ponto baixo. Uma correntinha. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Volto. E um ponto baixo. Vamos fazer, quando chegar bem aqui, no cantinho, eu volto com vocês. Prontinho, olha. Tô aqui no cantinho, tá? Já emendei tudinho, ó. Igualzinho, como a gente fez, bem aqui, tá? Olha só. Aí, agora, vamos emendar aqui no canto. Eu vou fazendo do mesmo jeito. Uma, duas, três correntinhas, tá? Aí eu faço assim, pra eu enxergar direitinho a emenda daqui de trás. Esse aqui tá emendado aqui, né? Então, é bem aqui. Então, eu vou emendar entre eles, ó. Vou pegar bem aqui. Faço um ponto baixo. Aí, uma, duas, três e volto pra cá. Fazendo mais um. Ok? Ó. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. Esse. Esse. Peguei bem aqui, ó. Esse canto, esse canto. Coloquei entre eles dois. Bem aqui. Tá? Aí, a gente continua fazendo o restante da carreira aqui. E dessa vez também, a gente só emendou um lado, né? Então, eu vou fazer agora o meu próximo motivo. Que eu venho mostrar pra vocês como emendar aqui e aqui juntinho. Tá bom? Então, vamos fazer e já volto. Prontinho, olha. Tá aqui os três. Acabei de fazer esse aqui pra gente emendar, tá? Pra você ver a diferença de como emendar aqui e aqui. Diferença não, que é a mesma coisa. É tudo igual. Mas, eu quero mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Tô aqui no cantinho, né? Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Já pego esse aqui que eu já deixei na posição. Venho aqui e vou emendar no cantinho de sete correntinhas. Insiro, ó. Puxo e faço um ponto baixo. Aí, faço uma, duas, três correntinhas novamente. E volto pra cá, pro meu motivo. Fazendo um ponto baixo. Uma correntinha, vou com o motivo de trás, insiro e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, volto pro da frente, um ponto baixo. Uma correntinha, meu de trás, um ponto baixo. Uma, duas, volto aqui e um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas e volto pra cá, pra argolinha da frente. Então, isso daqui, vocês já viram bastante, né? Vai ficando assim. Vamos fazer sozinhos até aqui e já voltamos. Prontinho, olha, cheguei aqui no cantinho, tá? Com o canto daqui também. Vou deixar nessa mesma posição que é melhor pra vocês verem. Então, eu vou fazer uma, duas, três. Três correntinhas. Eu faço isso aqui, ó. Pra olhar. Então, a gente vai dividir aqui, ó. Vai deixar esse cantinho com mais a metade desse pra cá e esse com a metade desse pra cá. Então, eu vou inserir bem aqui, tá? Pra ficar igualzinho. Puxo, faço meu ponto baixo. Aí, eu faço uma, duas, três e volto pra cá. Pra outra argolinha do canto. Ficando assim, ó. Tá? Aí, aqui, a gente dá continuidade nesse lado. Porque a gente vai emendar, tá? Pra ficar os quatro aqui, ó. Ok? Porque os demais a gente vem emendando pra cá, pra esse lado. Então, vamos continuar. Então, eu faço a minha uma correntinha. Aí, olho aqui pra não colocar no lugar errado, tá? Essa bem aqui. E faço uma, duas e volto pra cá. Tudo igualzinho os outros lados. Uma correntinha. Eu vou na argolinha de trás. Um ponto baixo. Uma, duas e volto pra cá. Uma correntinha. Uma, duas e volto pra lá da frente. Uma correntinha. Aqui. Uma, duas e aqui na frente. Vamos ver como é que tá. Ó. Olha como ficou. Tá? Então, é isso, gente. É só a gente ir emendando os motivos, tá? No caso, se você quisesse fazer quadrado, é você iria fazer assim. Ok? Pra ficar quadrado. Você quer fazer retângulo, assim, comprido, como o meu. Aí, você vai emendando pra cá. Tá? Então, vamos terminar aqui, fazer essa emenda bem aqui, como a gente já tá acostumado a fazer. Tá? Igualzinho essas daqui. E quando terminar, vocês vão agora continuar sozinhas pra cá. Se tiver alguma dúvida, volta aí o vídeo, vê direitinho como é, tá? Emenda do tamanho que você quer. No meu são 12, ok? Tô com 4 e aqui ainda faltam 8. Eu vou fazer e assim que eu terminar, já volto com você pra gente fazer o contorno aqui dos lados, tá? Vamos lá e já voltamos. Então, olha. Fiz. Tá aqui o meu, já emendei todinhas. Como eu falei pra vocês, né? São 12. 12 motivos. Ficou bem grandão, bem legal. Tá? Se eu ficar assim, ó. Só virar aqui. Forçar um pouquinho, ajeitar que ele fica reto. Tá? É porque a gente faz a emenda, né? Então, do lado que a gente faz a emenda, ele tem a ficar assim. Mas depois fica tudo normal, olha. Fica tudo legal. Então, aí agora a gente vai fazer a nossa carreira aqui, né? Do acabamento final. Eu amarrei, olha. Eu escolhi aqui um canto. Daqui, olha. A gente tá em dois, tá? Então, eu amarrei a minha linha bem aqui, ó. Sabe? Aquele de 7. O cantinho de 7 correntinhas. Eu amarrei numa argolinha bem do ladinho. Aí, eu puxo aqui, faço meu nozinho. E daqui, ó. Dou a laçada. Vou fazer aqui dentro. É bem fácil, tá? Esse... Dois pontos altos, ó. Eu vou fazer pontos altos. É bem fácil esse acabamento, esse barradinho. Se vocês quiserem fazer outro, pode fazer. Tá? Olha aqui. 4. 5. 6. Opa. Deixa eu puxar aqui a minha linha. 7. 8. 9. 10. Nesse cantinho aqui, aliás, em cada cantinho, a gente vai fazer 10 pontos altos. Tá? Por quê? Porque ele vira, né? Aqui. E aí, na próxima argolinha, já insiro aqui e faço meu ponto baixo. Dou a laçada, venho na próxima e faço agora apenas 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Vou no próximo e só faço ponto baixo. Entendeu? Então, aqui nessa parte, a gente vai fazer, em uma argolinha, a gente faz os pontos altos e na outra a gente faz o ponto baixo. Pra poder iniciar na outra argolinha os pontos altos. E em todas a gente vai fazer 7, apenas aqui que a gente vai fazer 10, nos cantos, tá? Só que bem aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Então, continua aqui. Na próxima, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, já faço meu ponto baixo. Laçada na próxima, novamente, os 7 pontos altos. Vou fazer até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui, eu já tô voltando. Prontinho, olha, voltei. Tá assim mesmo. Viu? A gente fez aqui, aqui sim, aqui não, ó. Um sim e um não, né? Até chegar bem aqui, próximo dessa emenda aqui de dois cantinhos, de um motivo para o outro. Então, olha, deu bem aqui o 1. Nesse aqui, eu insiro, faço meu ponto baixo. Dou a laçada e vou fazer bem aqui, nessa união. Eu não vou fazer nesse cantinho aqui e nem nesse aqui. Vou pular pra cá, pra essa união. Então, eu insiro aqui, nesse ponto. Deixa eu pegar as duas laçadas pra ficar bem, ó. E faço. 1, 2, deixa eu... Minha linha tá presa aqui, deixa eu puxar. 3, 4, 5, 6, e 7. Também aqui, apenas 7, tá? Aí, daqui, ó, a gente vai fazer igual esse aqui, tá? Bem aqui, olha, a argolinha do lado. Esse aqui e esse aqui a gente não faz nada. Vou aqui nessa argolinha, faço um ponto baixo. e daqui, dou a laçada, vou na próxima e vou continuar do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Novamente, apenas um ponto baixo e assim eu continuo do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, tá? Deixa eu explicar agora pra vocês. Se a gente não fizer assim, o que vai acontecer? Não vai dar certo pra fazer sempre nos cantinhos, tá? Então, o que você vai fazer? Toda vez que tiver essa emenda, como aqui, ó, tá? Bem aqui, aqui, em todas, você vai fazer desse mesmo jeitinho que a gente fez aqui, tá? Então, a gente fez nessa aqui, próxima do cantinho. Aliás, a gente fez nessa daqui, na penúltima, antes do canto, que é esse aqui. Aí, bem aqui, olha, bem no lado, a gente fez o ponto baixo. Aí, daqui, a gente fez bem, olha, na união, num ponto baixo que tem aqui, que é a união dos dois cantinhos. Fez os 7 pontos altos, daqui, ó, já pulou, passa o canto, faz aqui o ponto baixo e continua, tá? E assim vai dar super certo, ok? Por todas as uniões, você vai fazer desse jeito, que aí, sempre o canto, você vai colocar aqui nessa parte do canto. Não esquece que toda vez que tiver esse canto aqui, que no meu caso, são quatro, né? Aqui, ó, que eu fiz, um, dois e os dois últimos lá, de baixo. Então, nesses quatro, a gente vai fazer 10 pontos altos, tá? Então, vamos fazer, assim que eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Prontinho, olha, finalizei. Fiz por todo, todo o trabalho, olha. Ficou desse jeito aqui, não dá pra abrir tudo, né? Mas, tá igualzinho aí na foto. Ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui no finalzinho, ó, eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, que eu finalizei com um ponto baixíssimo. Juntinho aqui com aquele fio que eu tinha amarrado, né? Agora eu puxo aqui, ó. E amarro, aproveito e amarro um com o outro, que ainda tava do início da carreira. Puxo bem, ó, pra não soltar, né? Fazer mais um. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem o vídeo, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.